A bobina secundária é o componente mais conhecido de uma bobina de Tesla. É constituída de um enrolamento de formato cilíndrico que tem apenas uma única camada. Este enrolamento é submetido a altos níveis de tensão e frequência e, para isso, alguns cuidados são necessários. Sou Fabrício Franzoli e este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos a respeito da construção de uma bobina de Tesla de estado sólido, que é capaz de gerar descargas elétricas de mais de 1,30m. Então me acompanhe até o final para ver o passo a passo da construção de uma belezura dessas. O primeiro passo é adquirir uma estrutura apropriada para o enrolamento. Um tubo de PVC é uma excelente alternativa. Nesse projeto, o diâmetro externo do tubo é de aproximadamente 102mm e a altura é de 367mm. É fundamental que a estrutura esteja livre de imperfeições e as superfícies limpas. A superfície interna é a primeira a ser limpa com o auxílio de papel toalha e álcool isopropílico. O segundo passo é instalar as tampas no tubo de PVC aplicando supercola de cianoacrilato. As tampas com as características desejadas foram modeladas e impressas em 3D, filamento ABS. Uma fina camada de verniz PU foi aplicada na área inferior da tampa, para selar qualquer possível imperfeição da impressão. Em seguida, o mesmo processo é aplicado para instalar a tampa de baixo. O terceiro passo é instalar os terminais do enrolamento. No topo, temos um suporte impresso em 3D e uma placa de circuito impresso circular. No centro do suporte, uma barra roscada fixa interliga o top load à bobina secundária. O terminal inferior do espaçador é soldado ao ponto central da placa circular. A placa circular tem como objetivo proteger a bobina contra descargas elétricas em seu interior, pois ela forma uma malha plana condutiva conectada ao topo do enrolamento. Ao invés de usar uma malha sólida, um padrão específico de roteamento foi atribuído nela para amenizar as perdas por indução. O terminal do topo já está pronto para ser instalado. O conjunto é fixado através de 4 parafusos de nylon. Já na base, a ponta do fio do enrolamento passa por um dos furos da tampa e é soldado a uma porca de inserção, que fixa e conecta a bobina ou aterramento. A porca é inserida cuidadosamente com o auxílio de um ferro de solda e o excesso de solda é removida com um macho de rosto. O quarto passo é preparar o conjunto para o enrolamento. O conjunto é acoplado a uma estrutura que possui o motor através de suportes impressos em 3D projetados sobre medida. É importante que tudo esteja balanceado. A velocidade de rotação é controlada através de uma fonte ajustável. Em seguida, a limpeza com papel toalha e álcool isopropílico é efetuada na superfície externa do tubo. Com tudo limpo, um pedaço de fita adesiva de 5 milímetros é aplicado em cada extremidade do tubo. A função desta fita é prender o início e o término do enrolamento, além de servir como uma forma de preencher uma área que não será ocupada pelo mesmo. O quinto passo é realizar o enrolamento. Uma pequena quantidade de cola é adicionada na região que será ocupada pela primeira espira, como um método de garantir a fixação e evitar que as espiras se desloquem. Cuidadosamente, a primeira espira é depositada e já é possível acionar o motor para efetuar o enrolamento. Não se trata de um processo automatizado. Deposito o fio manualmente. Com uma mão, pressiona o fio suavemente com o auxílio das unhas. A outra mão é um meio de tensionar o fio com uma toalha para limpá-lo e reduzir o atrito. Além disso, o controle de velocidade é manuseado com a mesma mão que pressiona o fio. Isso exige certa prática, principalmente quando não se controla a velocidade através de um pedal. O enrolamento é constituído de um fio de cobre esmaltado, isolação e poliuretano. A bitola do fio é 31WG e seu diâmetro total é de aproximadamente 260 micrômetros. Subtraindo a área ocupada pela fita, o enrolamento tem 357 milímetros de comprimento, o que totaliza 1.370 espiras e cerca de 438 metros de fio. Após poucos minutos, o enrolamento está pronto, a última espira é fixada assim como a primeira e em seguida a ponta do fio é fixa pela fita da extremidade. Em sequência, a ponta do enrolamento deve ser soldada a um dos oito pontos laterais da placa circular. No decorrer de 5 minutos, os pedaços de fita podem ser removidos e o enrolamento está pronto para a próxima etapa. O próximo passo é preparar a resina epóxi. A resina é essencial não só para preservar e aprimorar a resistência mecânica da bobina secundária, mas também para aumentar sua rigidez dielétrica. Optei em usar resina de baixa viscosidade, otimizada para baixas espessuras, pois é necessário que a mesma penetre entre as espiras e tenha uma boa capacidade de alto nivelamento. A primeira camada com um total de 18 gramas de resina será aplicada. A dosagem de 1 para 2 é feita com o auxílio de uma balança. Feito isso, a mistura precisa ser completamente homogenizada com cuidado. Com a manipulação da mistura, é esperado o surgimento de bolhas. E o método mais eficaz para eliminá-las é a câmara de vácuo. Na medida que a pressão cai no interior da câmara, é possível ver bolhas expandindo e a mistura crescendo. Este é o motivo do uso de um recipiente relativamente grande. Quando voltamos, a pressão atmosférica simplesmente parece mágica, e todas as bolhas visíveis desapareceram. O sétimo passo é aplicar a resina epóxi no enrolamento. É importante estar em um ambiente seco com temperatura em torno de 25 graus Celsius. Com papel toalha e álcool isopropílico, a superfície do enrolamento é limpa e preparada para a aplicação da resina epóxi. O motor é acionado e se mantém em velocidade constante, enquanto a resina é aplicada com o auxílio de uma espátula de plástico. O objetivo da primeira camada de resina é penetrar entre as espiras e vedá-las para a camada de reforço e acabamento. O instinto de qualquer um seria modelar a resina até ficar perfeita, mas o longo tempo de manipulação da resina está mais para ser um problema. Sendo assim, não é necessário fazer com que as linhas da espátula desapareçam completamente. Elas tenderão a desaparecer após o auto-nivelamento. Após a aplicação, a velocidade do motor é reduzida para o mínimo possível, num ponto em que a resina não escorra, o que é essencial para o auto-nivelamento. É normal que algumas bolhas surjam novamente devido à manipulação. Boa parte delas sairão enquanto a resina está líquida, mas também podem ser removidas com um soprador térmico. Muito cuidado ao utilizar o soprador térmico, pois a resina cura mais rápido em temperaturas mais altas. Sobreaquecer determinadas áreas, altera a viscosidade em pontos específicos e prejudica o auto-nivelamento, o que pode resultar em marcas no decorrer da cura e até mesmo bolhas permanentes. Após alguns minutos, é possível observar que o nível da resina abaixou em determinadas áreas. Isso significa que boa parte dela penetrou no enrolamento, que permanecerá girando em velocidade constante até a cura. Em algumas horas, uma nova camada de resina será aplicada. Nesse momento, uma camada mais espessa de resina é aplicada, dessa vez, uma mistura de 30 gramas. Após algumas horas, a resina estará rígida e o motor poderá ser desligado. Em 24 horas, a bobina secundária já estará pronta para uso. A cura total deve acontecer no decorrer de 7 dias. Por hoje é só. Fiquem com essa dica e eu espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL